Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e este é mais um episódio das nossas aventuras culinárias. Desta vez vamos preparar uma sopa usando frango em tiras. Nós já fizemos o frango xadrez, eu imagino que aqui a ideia vai ser a mesma. Porém, vamos preparar junto o macarrão para a nossa sopa. A sopa já está aberta e vamos também adicionar estes legumes cuja embalagem já está aberta também. Então, vamos começar colocando a água. Não vamos colocar óleo porque o frango, eu imagino que ele já vai eliminar óleo. Se durante o cozimento eu perceber que existe muito pouco óleo, visualmente observando, aí nós completamos com o óleo de canola. Vamos agora colocar o legume. Agora vamos colocar o macarrão. Eu escolhi o macarrão parafuso porque é o meu preferido. E agora vamos aqui abrir a embalagem do frango em tiras. Este é o formato das tiras. Eu imagino que eu devia ter usado uma panela maior. Mas tudo bem, vamos completar um pouco mais de água. E agora vamos colocar nesta boca porque esta panela é muito pequena e ela perde muito calor pelas laterais. Então, a boca menor vai concentrar a chama na parte de baixo. Vamos então ligar. E vamos colocar no fogo máximo de início. E vamos então aguardar. Vamos ver no que vai dar. Vamos tampar aqui também para otimizar aqui o rendimento. Vamos colocar o tempero. Vamos agora misturar para que não quime na parte de baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo macarrão. O macarrão está bem cozido. Agora vamos ver aqui o frango em tiras, que é a novidade de hoje. Está muito bom, podemos então desligar o fogo. Desligamos o fogo, agora vamos deixar repousar um pouco. Agora vamos transferir para o prato. Vamos dar uma mexida aqui, para distribuir um pouco melhor o calor. E vamos então levar para o prato. Eu imagino que vai dar para duas refeições. Ou talvez para uma refeição e meia. Mas pessoal, então aqui está o nosso jantar de hoje. Uma refeição bastante nutritiva, mas também bastante leve para o nosso final de dia. Estou bastante satisfeito, aliás, porque eu provei e o sabor está delicioso. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, meus amigos. Tchau.